Bem, pelo que me parece já estamos na floresta. É, chefe, pra falar a verdade, esse lugar me parece um pouquinho familiar. Deve ser porque é uma floresta? Todas as florestas são iguais? Ah, é mesmo, deve ser só isso. Hum, que barulho foi esse? É, eu também ouvi. Ah, não, eu lembrei de onde ia ser o lugar. É, eu vim aqui bem quando eu era pequeno. Esse lugar tem besouros gigantes. O quê? Isso eu só venho avisar agora. Foi mal, galera. Eu não tô conseguindo ver nada. Ah, o que tá começando? Ah, o que tá começando? Ah, o que tá começando? Ah, não, vai pra lá. Ah, finalmente. Ah? Prazer em conhecê-los. Eu sou o Pack. Temos que seguir. Já tem muito mais de onde veio isso. Tá legal, né? Vamos, rápido. Eles chamaram o reforço com os gritos desses besorros nojentos. Eles chamaram mais. Então temos que ir rápido se vocês não querem virar jantar de besorros. Eu acho que ele é maluco. Maluco? Isso é pouco. Ok, manada. Todas me seguindo. Eu... Cabeça de... Melão, eu sou o líder. Eu sei de tudo. Eu sei bem mais do que você. Eu não quero entrar em discussão com você. Então, por favor, só obedeça. Tá legal, né? Ai, povo chato. Bem, vamos continuar. Só uma coisa. Para onde a gente vai passar? Pelo oeste. Não, não é possível. Do que? Vocês... Vocês virão. Nossa, é aqui mesmo. Do que você tá falando? Você é muito louco. Ah, monstros voadores. Novamente, você só vai falar agora. Se você não falasse... Por que você não falou antes? Aí a gente podia fazer o contorno pelo leste. É... É verdade. Não é problema. E eles são muito grandes? É... Consideramente... Não. Ainda bem. É... Eu que tô doido em ouvir alguma coisa. De novo. De novo. Solta, solta, solta. Parece que esse tal monstro voador chegou. Cadê o Carnotauro? Eu não faço a menor ideia. Não, não vem isso. Ah, solta, solta, solta. Ah! Agora... Agora não foi a impressão. Os dois sumiram. Não, não, não. Ah! Ele está na redondeza. Deixa que eu cuido desse tal monstro voador. Por que você não mexe com alguém do seu tamanho? Peguei você. Vamos ver se você gosta de... Ai! Não, me solta, me solta. Pfff, droga. É, quando você leva você para o seu ninho, aí fica fácil. Ah! Ah! Toma essa! Pfff! Hum, vi na mãe de comida. Eu tava varado de fome. Delícia. Hum, como isso é bom. Ok, mas agora a gente tem que se preocupar com os outros. É verdade. Onde será que o Carnot e o Triste tá? Continua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.